Música Pessoal, aquilo que eu falei anteriormente, questão de que eles estão jogando areia aqui na estrada Aqui consegue ver bem, pode ver que está bem amarelo aqui o solo, né? Essa aqui é areia, tá pessoal? Olha aqui, vamos sair aqui da parte desse sentido e jogar areia Perceberam que mudou? Aqui já não jogaram areia, tá? Então eles jogam areia, que é para não ficar tão liso Aquele trecho ali, final do ano, é o ano passado No final do ano passado, estava bem liso, eu derrapei a caminhonete naquele trecho ali Então, agora eles vieram e jogaram areia, que é para amenizar um pouco a situação quando chove Então, aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Então, aqui já vemos máquinas na pista, pessoal. A nossa alegria. É uma felicidade enorme quando vê essas máquinas trabalhando, porque andar batendo em buraco não é fácil, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Aqui tem um cone alertando Essa região aqui Está em obras Mas o bom é saber Que as máquinas estão trabalhando Embora o período de chuvas Aqui é implacável Então não se consegue fazer Um serviço de qualidade Não tem como fazer um serviço de qualidade Aqui porque não para de chover E uma outra peculiaridade aqui pessoal Tudo que se faz no verão Se perde no inverno Essa é a realidade Porque como não é pavimentado Então todo o trabalho que se faz aqui no verão Quando começa a chover Se perde tudo Esse monte de buraco aqui Essas coisas Isso aqui é decorrência da chuva Chove demais aqui na região E as máquinas arrumam no verão E no nosso inverno amazônico aqui Você perde tudo Isso aqui é um caminhão pipa que é utilizado Para jogar água onde as máquinas estão trabalhando O caminhão pipa que é utilizado O caminhonete está batendo Alguma coisa aqui na frente Pessoal Eu parei ali na sul Olhei e não consegui descobrir O que é que está batendo ali A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL